Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Eu trabalhei numa empresa, cara, que eu chutei a mesa do gerente, cara. Como? Ah, eu trabalhei numa empresa de telemarketing chamada CB Contact Center, cara. Nem sei, quem é de São Paulo já deve ter conhecido essa merda, essa empresa aí. Um lixo, um lixo. Não é à toa que fechou essa merda. E era os caras das Casas Bahia, era a cobrança das Casas Bahia. Mano, era ligação ativa, né? Uma atrás da outra, só que no automático, não era você que discava. Você ficava lá. E aí eu lembro que o cara soltou uma campanha de folgas no fim do ano, né? Então, quem não faltasse da data tal a data tal, ia poder escolher folgar uma semana ou no Natal ou no Novo. Quem faltasse, iria ainda ter esse feriado, né? Iria ter uma semana do Natal ou do Ano Novo, só que quem ia escolher era a empresa. Aí, porra, todo mundo, os caras já fazendo o plano, o cara alugando casa na praia, aquela coisa, faltando, tipo, duas semanas pra o negócio, tipo, acontecer. Ele já tinha soltado um mês antes. Começou a Rádio Pião, né? De, tipo, ó, o cara vai cancelar a parada, não vai mais ter, não vai mais ter. Aí, Rádio Pião, Rádio Pião, ele reuniu. Eram três andares, uma empresa pequena. E falou, ó, não vai mais ter. Aí eu cheguei no maluco, no meio de todo mundo, assim, numa sala. Falou, ó, irmão, e aí? Tá ligado? É, eu era meio, eu era loucão, né? Sindicalista. Não, nem fudendo isso aí, não. Era anarco. Sempre foi um espírito anarquista. Aí eu, e aí, meu? Aí o cara, eu falei, mas você tá mentindo pra nós aí? E aí, como é que é esse negócio? Você falando que vai ter? Teve gente que já alugou casa na praia, né? É, amanhã a gente conversa. Não vou discutir com você agora. Aí, quando eu cheguei no outro dia pra trabalhar, que eu fui sentar no PC lá, a minha supervisora veio e falou, ó, ó, não senta não, que o... Nossa, eu lembro até hoje o nome do desgraçado, cara. O Horácio. Horácio é nome de filha da puta. Nome de filha da puta. Horácio é foda, né? Horácio é nome de chefe. Aquele cara que, tipo, teve filho com 20 anos, tá ligado? Desculpa todos os Horácios que estão do bem aí. Ô, desculpa os Horácios do chat. Não é com você, tá? É só com os filha da puta. Mas aí, cara, o cidadão começou... Aí ele me chamou na salinha dele lá, cara. Era uma parada, tipo, igual o Caio tá sentado aqui, assim, ó. A mesinha ali, só que era, tipo, o que a gente chamava de aquário, assim, né? Ficava na esquina, assim, na quina, né? Do setor. E era mais, tinha um negocinho pra cima, assim. Tipo uma PA mesmo, assim. Você já viu aquelas baia de central de atendimento? Não. Mas é uma coisa um pouquinho mais alta pra ele poder ver. Isso, isso. Ele ficava lá em cima pra ele poder olhar por cima. É um negócio meio de juiz, assim, acima de todo mundo. Entendi. Em conclusão, o cara entrou lá, falou, ó, assina aqui pra mim. Você falou que a empresa é mentirosa, então é melhor você não ficar aqui, tá ligado? Tá bom. Assinei, mano, que eu terminei de assinar. Escrevi meu sobrenome, assim. Mano, me deu um escuro, assim, sabe? Quando você... Joguei a caneta, assim, ó. Você é um filho da puta, seu pau no coca. Mano, eu ia quebrar ele na porrada, mas veio um estalo, assim. Eu falei, eu não vou ficar pagando cesta básica pra esse parasita, né, cara? Pensei. Eu falei, eu não vou bater nele, porque senão fodeu, né, cara? Os caras tem meu endereço, tem tudo, vão me foder. Peguei, só deu uma bica na mesa, cara. Minhas pessoas disseram, ai, meu Deus do céu, chama segurança, essa aqui, não sei o quê. Aí eu desci nas escadas, o segurança, no maior pau, passou, nem sabia quem era. Aí eu peguei e fui embora. Mas isso aí deu alguma... Não deu, eu já tinha assinado, então não deu justa causa, tá ligado? Ah, pegou. Aí fui buscar a minha rescisão, os caras não me deixaram nem entrar, cara. Pra mulher de RH lá na portaria, assina aqui e tal, ó. Beleza. Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também tá na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.